Daniel, e aí cara? Vamos lá. Beleza, brother? Beleza, brother. Pronto pra voar? Mais ou menos, lá em cima. Vamos embora lá então? Vamos. Tá com quem aí? Tá com essa galera aí? Galera, primeiro a vez. E aí, vamos embora. Chega aí, mano. Vamos treinar esse salto aí. Perna pra lá, barriga pra baixo. Tá na porta do avião, olhando aqui no momento. Levanta a cabeça, segurando aqui, ó. Saltamos, dobra as pernas o máximo possível. Mais. Aí eu vou bater aqui em você, ó. Abra os braços. A câmera vai tá aqui, ó. Põe uma na frente da câmera. E aí, malucão. Vamos aí. Você e o culpado pelo salto. Vamos subir. Lá pra cima. É, não podia nada, cara. E aí, maluco. Soando pra caramba, mas estamos aqui. Beleza, meu? Quase na altura. Estou chegando, hein? Vocês viram nesse slide? Está bem baixo também. Beleza? Beleza. O 24 está tranquilo. É isso aí. Tchau. 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 Ok, do povo agora! E aí, maluco? Curtiu, malucão? Uh- uh... Curtiu. De outro aí. Vem que te achou, valeu? Vamos embora, mano. Vai se quiser de novo. Vai me apoiar. Valeu, malucão. Valeu, obrigado aí, velho.